Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, calma, calma, calma que não tem nada a ver com o filme, mas a gente vai falar hoje sim sobre mudança de hábito. Na verdade a gente vai falar sobre os cinco erros que você comete na mudança de hábito e como você pode solucionar isso. Então se você ficou interessado, vem comigo nesse vídeo. Mais um KG Descomplica no Ar e hoje a gente vai falar sobre hábitos, meu amor. Pra quem nasceu depois dos 90, 90 e tantos, não vai entender talvez essa piadinha que a gente fez agora no começo, porque esse filme, ó, é antigo. Não vamos falar sobre o filme, a gente vai falar sim sobre mudanças de hábitos. Tô aqui com o meu quadro mágico pra colocar o título da nossa aula de hoje, que são... Não, quadro mágico, não é o filme. O título da nossa aula de hoje é... Os cinco erros da mudança de hábito. Então vou falar pra você hoje quais são os cinco principais erros que a maioria das pessoas que estão nessa busca de mudar os hábitos, que não estão saudáveis pra hábitos mais saudáveis, que consequentemente muitas vezes buscam emagrecimento, acabam caindo na mesma cilada. Então pra que não aconteça isso com você, ou se já aconteceu isso com você, fica ligado comigo nesses cinco hábitos. E não quero falar nada mais do quinto ou mais importante de todos. Então fica até o final, tá bom? E antes da gente começar, antes que eu me esqueça, se você não é inscrito nesse canal aqui maravilhoso, meu amor, você se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo bom, tá bom? E conforme eu vou te falando aqui sobre os hábitos, eu quero que você comente pra mim. Ah, eu tenho esse hábito número um. Ou não, eu tenho esse hábito número dois. Vai falando pra mim que depois eu quero vir aqui conversar com você nos comentários, tá bom? Então vamos pro nosso primeiro hábito, nosso primeiro erro na realidade, na mudança de hábito, que é o quê? Classificar os alimentos como proibidos e permitidos. Eu acho que essa é de praxe. E é muito natural, se você tem isso na sua cabeça também, de uma lista de alimentos que podem e de alimentos que não podem, quando a gente fala sobre alimentação saudável, quando a gente fala sobre emagrecimento. É claro que nós sabemos que existem alimentos que são mais calóricos, alimentos que são mais açucarados, alimentos que acabam tendo um tipo de gordura que não é tão legal assim a gente consumir. Mas entenda, todos os alimentos a gente pode sim comer e a gente vai comer ao longo da vida. Principalmente aqueles que você gosta. E você começar pensando que tem uma classe de alimentos que você não vai poder comer até sei lá quando, até você perder o seu peso, você percebe que isso já gera uma angústia? E que é ilusório, porque a gente vai acabar comendo um lanche, um doce, ou alguma coisa que você gosta. O que vai acontecer provavelmente nessa mudança de hábito sua? Se você tinha um consumo muito frequente de alimentos açucarados, enfim, obviamente você vai reduzir a frequência deles. Mas pensar que eles são proibidos e que você nunca mais pode comer, você vai sofrer só com esse pensamento e o principal, o que vai acontecer provavelmente? Quando você comer, sei lá, daqui a uma semana você decidiu comer um negócio ali, e só pôr um sorvete. Se você entende que isso não pode, você sabe o que vai acontecer? Provavelmente já aconteceu com você, conta pra mim se já aconteceu. Você vai comer um monte. Eu lanchei sanduíche, batata frita, frio, bebi o refrigerante, botei ketchup, mostarda, e só... Por quê? O pensamento que vem é, ah, já estraguei, ó, não podia comer, agora comi, agora já foi também, agora também vou comer o pote de sorvete inteiro, pra acabar, né? Porque daí amanhã eu vou começar. Não é isso que acontece normalmente? Então calma, tá tudo bem se você comeu seu sorvetinho, mata a sua vontade de comoderação, porque ele vai existir em outros momentos, não precisa comer o pote todo só porque você comeu. Beleza, meu amor? Combinado? Então fechou. Segundo erro também muito comum que acontece na mudança de... Essa daqui... Coloca a foto dela. Loira, linda, sabe quem que é essa? Você não sabe quem que é? É a Jaque. Eu falo que é a Síndrome da Jaque. Muito obrigada, Cado Mágico, pela Jaque aqui presente entre nós. Quem que é a tal da Jaque? Se você já tem uma amiga que chama Jaque, meu amor, envia esse vídeo aqui pra ela, por favor, pra entender que ela é o problema na sua vida. Tô brincando. A verdade é o seguinte, o que que é a Síndrome da Jaque que eu brinco? É literalmente isso que eu acabei de falar do sorvete. Quando você linka esses alimentos de proibidos e permitidos, quando você come algo que na sua lista, ó, meu Deus, é proibido, justamente o pensamento vem. Ah, já que eu comi, agora também vou comer o resto. Ou, ah, já que eu comi um pedaço do lanche, agora também vou te pão sorvete, vou comer a barra de chocolate ainda em casa. Você vai aumentando a tua frequência de consumo ou até a quantidade de consumo daquele alimento justamente pelo, ah, já que eu comi, agora eu vou comer o resto. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Talvez você pode deixar a Jaque presente na sua vida, mas que tal você trazê-la de um formato diferente? Do tipo, ah, já que eu comi lasanha no almoço, agora à noite eu vou comer a minha saladinha com talvez uma coisa mais leve, por exemplo. Então, aí sim, dessa forma, você pode deixar a Jaque na sua vida, que a Jaque vira nossa amiga no processo de emagrecimento, a mudança de hábito. Fechou, meu amor? Terceiro erro muito comum que acontece nessa mudança. Coloca a foto da bonita aqui, ó. A balança. Ah, meu amor, é a balança. É justamente confiar demais na balança. Por quê? Porque como eu já falei um milhão ou dois milhões, dois milhões e meio de vezes eu acho que eu falei pra vocês, que é o seguinte, o nosso peso, ele é composto por várias coisas. Por gordura, por músculo, por osso, por líquido. E muitas vezes, quando você muda os seus hábitos, é muito mais perceptível. Decora isso. Você vê diferença em você, você sente diferença na roupinha, você sente diferença no espelho, você vê que você tá mais murchinho, você vê que você tá emagrecendo, e aí você decide pesar. E normalmente, a balança não mostra aquele número exacerbante, porque é normal. O que acontece com você nessa hora? Você desanima. Você pensa que não tá valendo a pena, que não tá compensando. Então a dica que eu sempre dou é, se isso acontece com você, e me conta aqui se isso acontece com você, que eu vou conversar de pertinho com você, é o seguinte, se você percebe que é um gatilho pra você voltar a comer muitas coisas, ou pra você largar a tua mudança, para de pesar. Deixa lá de lado, tá bom? Porque talvez o confiar demais na balança que tá enraizadinha dentro de você, te faz acabar saindo dessa mudança de hábito. Tá? Quarto erro que acontece, então. Comparar o seu resultado com o resultado do outro. Entenda, babies, nós temos uma coisinha maravilhosa que se chama genética. A genética nos diferencia, e é maravilhoso, porque nós somos pessoas e seres diferentes. E aí o que acontece? Quando você vê um amigo, um amigo, alguém na internet, e fala assim, nossa, perdeu 10 quilos, 15 quilos no mês, 10 quilos, primeiro que a gente tem que cuidar com as propagandas enganosas que tem por aí pra deixar eu ser mal. Segundo que depende muito de como tava o estado alimentar dela, de como era o peso dela, de como é a genética dela também, como que era a infância dela. Nossa genética influencia sim na nossa velocidade de perda de peso. E também na mudança. Por isso que nós não podemos nos comparar com o outro. Foca em você, o quanto você vem mudando, o quanto você vem melhorando, não só na questão estética, não só na questão de quanto você emagreceu, mas principalmente, olha pra tua rotina hoje. Se você tá na sua mudança de hábitos, de coração, pensa o que você vem fazendo hoje que você nem imaginava que você ia conseguir fazer dele. Se é positivo ou negativo o resultado dele, não te importa. Nada vai mudar na sua vida se ele emagrecer mais ou menos do que você, tá? Foca no teu, pensa nas suas mudanças e valoriza, viado, essas mudanças que vão acontecendo. É isso que vai te empoderar pra continuar, tá bom? E por último, mas não menos importante, meu amor, vem aqui nosso quadro coach, de repente, nosso quadro coach, que a frase é não acreditar em você ou não acreditar que você é capaz. Esse é um grande problema que bloqueia a gente no geral, as pessoas no geral, não só em relação à mudança de hábitos de emagrecimento, de alimentação, mas à mudança de qualquer coisa na nossa vida. É normal que nós tenhamos medo, que a gente tenha receio, que a gente fique, ah, mas se não der. Mas entenda, toda vez que você começa uma mudança e você desiste, você começa de novo e você desiste, você está ensinando o teu cérebro a sempre desistir. Então, se você vem de uma frequência ou de um hábito de sempre desistir, tudo bem, vamos fazer acontecer dessa vez. E o desistir não quer dizer quando você come algo de diferente, isso não é desistir. Desistir é quando você decide largar tudo realmente, porque, sei lá, enfim, alguma coisa aconteceu na sua vida e você se irritou com isso. Talvez a sua irritabilidade vem pela restrição muito grande que você acha que vai dar conta de fazer e não dá, porque, óbvio, é natural que a gente não dê. Por isso que a restrição muito grande pode ser um problema. Então, baby, acredite em você. Sim, eu sei que é meio de pra... Meio... Como fala a palavra, gente? Meio batido, meio... Enfim, meio... Clichê. Clichê. Obrigada aqui, produção, me ajudou. Clichê a palavra. Falar acredite mais em você, mas é verdade, tá bom? Se você não acreditar, quem vai? Essa é a grande frase que a gente tem que levar pra vida. Meu bem, me conta, erros desses que você já cometeu ou você comete. Conta pra mim aqui nos comentários pra gente conversar e me fala se você gostou desse vídeo. Clica no coraçãozinho, clica aqui, ó. Curte pra mim que eu vou gostar de saber que você curtiu. E se você não tá inscrito no canal, se inscreva que toda semana tem vídeo bom. Fechou, baby? Ó, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ah, vou cantar aquela musiquinha assim, ó. Se inscreve no canal, no canal, no canal... Ai, gente, pra que vai passar vergonha no fim do vídeo? Tava indo super boa. Não tinha passado essa vergonha no final, mas não, a gente fecha com vergonha mesmo. Ó, beijo no coração e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!